salve galera beleza tranquilidade bem-vindos ao canal Matheus ASMR eu sou o Matheus e hoje galera eu trouxe para vocês mais um box mais um box para vocês né de algo que eu comprei hoje e chegou ontem é muito rápido comprei no Mercado Livre né entrega full né é muito rápido comprei ontem nove e pouco da noite e chegou hoje aliás eu e o meu irmão comprando porque o canal é nosso né os investimentos para o canal é tudo dividido entendeu o canal é meio do meu irmão então fizemos uma juntação aí de dólares e compramos né essa parada aqui que é para melhorar o canal né melhorar o canal beleza mais um box em se você gosta de um box deixa o seu curtir aí para mim ficar mais feliz e trazer vários outros um box aqui mano se você não gosta então fazer o que me desculpa né me desculpa aí mas para quem gosta de um box fica no vídeo e vem acompanhar mais um box do do cabeçudão Bora mostrar comprei no Mercado Livre como você já sabe né comprei hoje chegou ontem é muito rápido comprei hoje chegou ontem de tão rápido que é né é óbvio que eu já testei o produto né eu já testei porque como que eu vou mostrar para vocês algo que eu não testei eu já testei a parada tá funcionando né mano é algo para melhorar a qualidade do canal né para trazer mais conteúdos legais para vocês Bora com uma box olha o que vocês acham que é não vale pular o vídeo que vocês acham que é o que eu que eu vou abrir ó abrimos a caixinha e temos aqui dentro galera tem um lembrete né um papel aqui um lembrete da loja que forneceu o produto né que vendeu o produto que como recomendações para uso nessa loja é boa hein cara essa loja do Mercado Livre é boa ela mandou tão uma lembrete para gente é com a loja não escritas de como utilizar o produto né mano recomenda as recomendações para uso do produto loja boa a loja que faz isso é bom né mandar uma recomendação de como usar o produto né para para não errar para não estragar o produto esse é bom né isso é bom recomendações e recomendações coisas particulares da loja né de quem tem o produto não da fabricante da loja o ponto para loja bora então bora para uma próxima e olha o que eu comprei eu comprei eu comprei sabe o que galera eu comprei um microfone sem fio mano muito top cara faz tempo que eu tava atrás né aliás eu tenho que comprar desses dias atrás mas só que chegou tava com problema duas vezes eu comprar microfone sem fio as duas vezes não prestou cara e esse prestou mano né esse é da marca esse é da marca da da xiaomi da xiaomi né uma caixão olha só galera ele é embaladinho certinho ó vamos ver aqui dentro tem o negocinho já mostra pra vocês já mano ó tem essa caixinha aqui deixa eu tirar essa caixinha aqui ó essa espuminha aqui para proteger o produto né tem aqui ó o manual do produto ó esse esse microfone eu gostei bastante sabe por quê porque o manual tá em inglês e também tá em português mano esse é bom cara né porque estamos no Brasil né não sabe nem inglês né a maioria dos brasileiros não sabe inglês e a maioria dos produtos vem tudo em inglês isso daqui veio em português tudo veio em inglês e português assim você pode ler e saber né como ligar o produto como com os botões tem as suas funcionalidades entendeu mais ou menos assim que eu gostei bastante né veio tem um manual em português em inglês no nozinho que temos na caixinha mas temos esse negocinho aqui que provavelmente é o cabo de carregamento da parada né o cabinho de carregamento da parada ó fiozinho entrada usb-c né caixinha também não tem mais nada tá acompanha aqui agora vamos porque interessa mano vamos para o que interessa o nosso microfone sem fio microfone sem fio que é bom para você gravar em locais longe sem sabe você põe o celular lá na frente sim no nosso caso por exemplo se não for como uma pizza por exemplo uma pizzaria nesse põe a câmera aí fica aqui mais ou menos aí fica o microfone aqui um comigo o meu irmão entendeu fica da hora pega mais o áudio né com mais qualidade para vocês olha só microfone tá vendo estojinho ó legal tem um estojinho entendeu eu vou deixar o link aqui desse produto vou deixar nada porque eu não tô ganhando nada para vender então não vou deixar que da hora galera vem aqui no estojinho estojinho que vem aqui ele também carrega também entendeu ó tá vendo essa aqui conecta no celular se coloca na bundinha do celular não isso daqui é entrada usb-c né para celulares androids é só conectar na entrada do celular pá quando eu tô beleza digamos que esteja conectado aqui entendeu daí é só tirar o microfone tem dois microfone ó esse azulzinho significa que ele tá procurando conexão só tirar aqui ó a partir do momento que você conecta esse aqui no celular o microfone já está pegando daí é só colocar aqui ó e ser feliz mano e falar salve galera beleza estou aqui na pizzaria e comer um rodizão para vocês olha só né fica bem mais legal o áudio pega mais né não precisa ficar com tipo aqui no meu estúdio eu posso usar o microfone de ASMR posso usar aqui né mas na pizzaria na churrascaria não posso levar um microfone desse tamanho entendeu porque ocupa espaço na mesa entendeu entendeu meu irmão usa um e eu uso o outro aqui nesse começo começa trocar uma ideia aí galera chegamos para comer pizza entendeu e para carregar o seguinte mano ó tá vendo aqui ó conecta aqui na bundinha dele e coloca no carregador e para carregar é só encaixar aqui o microfone aqui atrás entendeu ó beleza e conecta aqui ó ó que beleza tá carregadinho aqui ó tá carregando o microfone ainda pode guardar esse aqui ó e fecha mano ó que tô eu gostei bastante né na qualidade do canal deixa eu bater uma foto aqui vou bater uma foto aqui vou bater uma foto galera aqui para a capa a capa do vídeo beleza mano é nóis então é isso galera foi esse foi o unboxing do microfone novo do canal quem gostou do vídeo deixe seu curtir quem não gostou me desculpa é nós